A SMTT, em parceria com a Guarda Municipal, realizou na manhã desta quinta-feira uma fiscalização em vários pontos no centro de Maceió. O objetivo maior era justamente coibir a ação de estacionamentos irregulares aqui no centro. A gente conversa com o Daniel Fontes, Supervisor de Trânsito da SMTT. Daniel, o objetivo principal é isso mesmo, coibir justamente esses estacionamentos irregulares? Bom dia. Isso mesmo, com a retomada das atividades, em decorrência do decreto, a gente vem percebendo um crescente aumento de circulação de pessoas e veículos na cidade de Maceió. E um dos pontos mais críticos é o nosso centro da cidade. E com isso se faz necessário uma fiscalização mais presente, a fim de dar mais fluidez no trânsito, garantir o ir e vir das pessoas. Qual é a multa? Qual é o valor dessa multa para estacionamento irregular? É uma multa de proibir estacionamento. O valor dela é R$ 130,00. Ela é de natureza média e custa R$ 4,00 na carteira. Ela é a infração mais recorrente aqui no centro de Maceió. O carro pode ser recolhido? Pode. A medida administrativa é a remoção. Quando há a possibilidade de remoção, ele é removido. Essa é a regra. A exceção é ele não ser removido. Quando não há disponibilidade de guincho, aí sim que o veículo não é removido. Mas a regra é a remoção. O CTB pede que seja realizada a medida administrativa. Se o proprietário, por exemplo, dá aquela paradinha tradicional, mas ele está dentro do carro no estacionamento irregular, o que é que acontece? É configurado estacionamento. Deixa eu explicar. A diferença da placa de proibido estacionar para a placa de proibido parar e estacionar é justamente o tempo necessário para o condutor embarcar e desembarcar. Na placa de proibido estacionar, esse tempo é permitido. Já na de proibido parar e estacionar, nem o desembarque é permitido. Esse tempo pode variar de acordo com a situação da carga ou da pessoa. Às vezes, um deficiente físico demora mais tempo para desembarcar do que uma pessoa que não tem deficiência. Então, esse tempo é relativo. Mas a placa de proibido estacionar, ela permite o embarque ou desembarque. Não importando se o condutor está lá, com o carro ligado, aguardando alguém. Se ele não está embarcando ou desembarcando, ele está cometendo a infração. O primeiro veículo a ser recolhido foi esse aqui, de placas QWL-6409, da cidade de Maribondo. Sabendo a gente que está sendo recolhido. Veja bem, a sinalização, ela preconiza aqui que esse estacionamento é exclusivo para ambulâncias. Certo? Esse aqui, como vocês estão vendo, é um carro particular. A única caracterização que tem nele é um adesivo que não expressa, né? A placa, você vê que é uma placa de carro particular, provavelmente locado. Ele está estacionado no local proibido. Então, caso uma ambulância realmente necessite dessa vaga, infelizmente, por causa dele, não terá. Ele alegou o que de ter estacionado aqui? Veja bem, o condutor está ausente, então, por hora, a gente não tem informação dele, né? O que foi alegado pela população é que ele trouxe pacientes aqui para esse hospital. Mas, como ele é um carro particular, o local correto para ele estacionar seria um estacionamento. Faria o embarque, o desembarque, no caso, mas, em seguida, teria que estacionar em um local permitido e não deixar o carro estacionado aqui. Duas motos recolhidas, por quê? Essa aqui é uma das infrações também comumente encontradas no centro da cidade, que é o veículo estacionado sobre o passeio. O passeio é um local justamente para os pedestres transitarem. Tem uma pista de rolamento para os veículos e o passeio para os pedestres. Como a gente pode ver, o veículo foi removido por estar estacionado no passeio. É uma infração de natureza grave. Ela prevê a perda de cinco pontos na carteira e uma multa pecuniária no valor de R$ 195,00. A operação continua? A operação continua. Ok. Aí, portanto, acompanhamos parte desta operação realizada pela SMTT, junto com a Guarda Municipal de Maceió, aqui no centro de nossa capital, com relação a estacionamento irregular.